Meio de festa na frente do espelho Saiu tossindo baixo, muita gente no banheiro Na casa da Ana, ali no canto de uma sal Dois paredes de olhos me fuzilam bem a cara João Bebe mais um pouco Ele disse eu bebia É bom te ver de novo Ela me disse eu seguia Eu vim do interior E ainda tem tanto nesse mundo que eu não aprendi e que eu não sei Mas meu coração é grande e cabem Todos os meninos e as meninas que eu já amei Ela entrou nos meus braços E indicou o caminho Disse no meu ouvido Não vai morrer sozinho Ele me olhou de canto Fingindo que não via Meio meio sem jeito Andando os três em cima Meu sonho é seu e eu aceitei Dali pra frente eu desliguei Ali no quarto seis olhos vermelhos Sentados rindo alto Tinha o mundo inteiro Eu vim do interior Eu vim do interior E ainda tem tanto nesse mundo que eu não aprendi e que eu não sei Mas meu coração é grande e cabem Todos os meninos e as meninas que eu já amei Mãe eu nunca fui santo 2013 sonho um ano e tanto Mãe eu nunca fui santo Sempre como se joga E ainda temjungos Ou chega E ainda tem ascendências entspü Suppose A CIDADE NO BRASIL